É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft no mundo dos inscritos E galera, esse aqui é o episódio número 105 Vamos lá, deixa eu mostrar rapidamente aqui pra vocês Como que eu coloquei o número 5, tá? Se quiser você pode dar pausa aí pra verificar Aonde que estão as alavancas E como todas estão ligadas, tá galera? E vamos lá, no episódio de hoje galera Eu quero mostrar pra vocês como é que tá ficando A nossa base pro castelo E eu já fiz uma pista mais ou menos chegando lá perto Só que ainda vai demorar um pouquinho porque são muitos recursos Que a gente precisa pra chegar lá Mais uma vez eu quero aproveitar pra agradecer os inscritos Que tão ajudando a gente aí a pegar os recursos Tá sendo uma mão na roda Muito obrigado galera, sem vocês eu não teria conseguido mesmo E vamos lá, vamos pegar o Minecraft A gente vai em direção à cidade Você que é novo no canal e ainda não viu Vai conhecer agora a nossa cidade Já dá pra ver ali alguns prédios E se você quiser fazer parte aqui dos inscritos galera E jogar com a gente Basta mandar aí o convite da PSN Assim que eu aceitar Sempre que eu estiver online você vai saber Vai poder jogar com a gente A minha PSN tá na descrição de todos os vídeos, tá galera? Só pra vocês ficarem sabendo aí E galera, aqui é o nosso metrô né? Aqui os nossos primeiros prédios Aquele ali, o último, ainda tá sendo construído Que é um prédio residencial Ali é a nossa montanha russa Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nela E vamos pegar aqui a pista Ó a vaca aqui Sai vaca Cara, essa espada depois que eu encantei ela Ela tá trazendo muito mais itens Depois que eu mato os mobs e os animais Tá muito boa mesmo Vamos lá, vamos pular aqui Essa pista aqui é nova, tá galera? Não tinha lá antes Vocês podem ver que não tem as partes amarelas ainda Que eu uso lá amarelo Pra fazer a faixa Mas daqui a pouco vai ter Ó daqui já dá pra ver Ó a base do castelo Que bacana que tá ficando Eu fiz quatro torres né? E de cada uma das torres Eu tô fazendo a ligação Até lá em cima Deixa eu chegar lá pra mostrar pra vocês A gente passa por esse pântano aqui Ó aqui já acabou a pista Depois eu tenho que continuar Não tem muita coisa pra fazer ainda galera Mas... Ih caramba Ih, caiu uma armadilha aqui a ovelha Que isso Deixa eu jogar a pérola lá Caramba Praticamente entrei na árvore né? Olha só galera Que bacana que tá ficando né? As torres vocês já conhecem né? Mas o que vocês não sabem ainda? Eu vou mostrar pra vocês Não sei se vocês lembram Mas no meio da base Aqui embaixo Tinha uma ligação Que a gente podia subir Por aqui por baixo né? Tinha inclusive uma escada E agora não tem Porque a gente já tá colocando pedra ali né? Aí a gente usa areia Pra poder subir E a gente coloca aquela dica lá De colocar a tocha embaixo Pra as areias poderem cair Depois que a gente não estiver mais precisando Ó Eu fechei essa base completamente E agora só tem quatro meios Antes de você entrar Na base do castelo Como aquele ali a gente já viu A gente vai pra esse aqui ó Deixa eu comer aqui Que senão eu não consigo correr Porque esse daqui é novo A gente não viu ainda E eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando bacana Será que eu consigo jogar Ender Pearl aqui? Ah é, foi Eu achei que nem vinha Vamos lá Pô, esqueci de colocar Será que eu tenho Ah, tem uns blocos aqui Deixa eu colocar Porque eu não tô afim De deixar esse aqui Em aberto não Beleza Esse aqui é provisório Tá galera Depois eu vou colocar Um piso direitinho aqui Mas por enquanto É esse que a gente tem Vamos subir por aqui Lembrando que como aqui Não tem Proteção lateral Tem que subir Grudado aqui na parede Se não cai E cair daqui de cima Não é muito legal não Olha só galera A gente já tá em cima Da torre aqui Vocês podem ver Que tem outra ali Daquele lado Outra desse E uma lá Na outra ponta E aqui tem que subir Direitinho Porque eu ainda não fiz A lateral da direita E da esquerda Então Não pode cair aqui Já vou com a pérola Ender na mão Porque se eu cair Eu jogo ela Antes de bater no chão E no morro Olha só galera Que bacana Aqui que a gente vai começar A fazer o nosso castelo Não vai ser um castelo Muito grande Como vocês podem ver A base não é enorme Tá Mas vai dar pra ver O castelo de longe Ele com certeza Vai passar das nuvens Mesmo porque daqui Pras nuvens Eu acho que a gente tá Sei lá Uns 3, 4 blocos No máximo Então basicamente Vai ser aqui Que a gente vai construir Vamos precisar de muita pedra Lembrando aí Ao pessoal que acompanha Que ajuda a gente Galera Vamos minerar pedra Tem bastante picareta Inclusive alguns de diamante Que eu deixei perto da mina A mina que eu tô falando É a mina nova A mina do Caramba Esqueci o nome Da montanha-russa Vou falar da montanha-russa Vou dar um pulinho lá Porque faz tempo que eu não vou Ai caramba Quase que eu caio Vou cair ali Vamos ver se a Ender Pearl vai Caramba Essa Ender Pearl é uma mão na roda De vez em quando você Dá uma pancada em algum lugar Assim que você não queria Mas funciona galera Olha só Eu tenho 4 só Mas eu tenho estoque De Ender Pearl De tanto Enderman que eu matei Já deu pra fazer um estoque Olha só galera Vamos dar um pulinho aqui na montanha-russa rápido Só pra quem não viu Conhecer né Olha a trilha da montanha Essa daqui que eu usei Pra poder fazer o letreiro Sai com a linha em cima né E se você vier aqui Você já entra Na montanha-russa Basta apertar isso daqui Pegar o minecart e ir embora O caminho continua o mesmo galera Não mudou praticamente nada né Só uma iluminação ou outra Que eu fiz Deixei um pouquinho mais rápido Em alguns lugares né Mas basicamente Tá a mesma coisa Olha só Que bacana cara Estamos chegando ali perto Do prédio novo Olha só Parece que vai bater no prédio né Tá muito doido Ainda tem que fazer prédios Daquele outro lado ali De vez em quando Quando tem muita gente Assim a montanha-russa buga Tá Mas quando não tem Quando tem duas Três pessoas assim Tá tranquilo Não costuma bugar Ó Estamos chegando aqui Já na segunda montanha A montanha-russa Nossa Ela é grande cara Ela pega duas montanhas Logo de cara Ó Entrando aqui Caramba Eu vi uns creepers ali Tem que tomar cuidado Aqueles bichos chegarem perto Depois eu vou ter que iluminar Essa montanha toda Porque eu não tô afim Que fique dando Respond de mob aqui não Pelo menos não nos lugares Que a gente Tem perigo de morrer né Ó Aqui eu ainda não fiz a parte Pro carrinho Sair automático né Depois eu tenho que fazer Bom galera Esse vídeo foi mais Pra mostrar mesmo Eu queria dicas de vocês De como fazer o castelo Tá O que vocês querem ver No nosso castelão lá Lá na frente E bom De qualquer forma Eu sei que eu vou fazer ele grande Pra gente poder ver de longe E galera Vou de antemão agradecendo A todos vocês que estão acompanhando Assistindo Dando like nos nossos vídeos Ajudando o nosso canal É por causa de vocês Que o nosso canal vem crescendo Galera Muito obrigado mesmo É isso aí galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo De Minecraft no mundo dos inscritos Esse aqui é o episódio De número 106 galera E nesse episódio Eu vou mostrar pra vocês O caminho gigante Que a gente fez Pra poder chegar no portal Do fim né E na verdade A gente ainda não entrou né Eu tô me preparando aí Pegando umas armaduras Legais Pra poder Tá realmente preparado né Deixa eu ver aqui Eu vou tirar isso aqui Vou colocar os mapas Esse aqui também não vou precisar Deixa eu colocar aqui assim Vou colocar agora os mapas Pra eu poder Localizar os mapas Onde é que eu tô né Esse aqui é o mapa da pirâmide Não vou precisar dele Deixa eu ver isso aqui ó Tá mostrando onde é que eu tô agora Né Vamos dando Rapidinho Esse mapa vai acabar galera Vocês vão ver Aquela ali na frente É a ilha Onde a gente encontrou A vaca cogumelo né Que é aquela vaca vermelha Eu já escondi ela em outro lugar Vou tentar reproduzir ela depois Ó tem mais um ali ó Acho que aqui é um spawn né Desse modo Não sei Bom e aqui acaba a parte amarela Né da pista Ó vamos dar mais uma olhada no mapa A gente tá meio que no meio de uma ponte né Opa não joga fora não rapaz Vamos lá Vocês vão ver como ficou longe pra caramba Os inscritos foram me ajudando fazendo a pista Enquanto uns iam buscando os recursos Os outros iam fazendo essas pontes e a pista né Mas a gente ainda não conseguiu juntar lana amarela suficiente pra poder fazer o resto Um lobo aqui perdido Vamos seguir a estrada dos caminhos Dos tijolos cinza né E ele vai levar exatamente a gente no No mapa do 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 portal do fim Deixa eu ver aqui Se eu já Ainda tô nesse mapa ó galera Tá vendo ali à direita Aquele pontinho branco se mexendo Pois é ainda estamos nesse mapa Vamos lá vamos continuar Até a gente sair desse mapa E aí começar a chegar no outro né Vai ser daqui a pouco Vai demorar mais um pouquinho Olha ele passa por dentro de uma floresta muito densa Mas de qualquer forma eu fiz Pra eu não poder Pra eu não esquecer Porque ele fica muito longe De todos os lugares Deixa eu ver Ainda tô aqui Tô quase saindo do mapa Vamos vir mais pra cá Em alguns segundos ele vai sair do mapa Ó Quer ver Ainda tem mais pista pra lá Beleza Acabei de sair do mapa Vamos pegar o outro Tô entrando nesse outro ali ó E esse mapa eu coloquei lá no centro da Casa da Fazenda né Pra ficar mais fácil da gente poder ver Visualizar Aqui é uma ponte suspensa tá A galera ainda não colocou A base da ponte Por enquanto ela tá flutuando né Vamos lá Que a gente tá quase chegando no local E eu tentei preencher galera Com lã branca e lã vermelha Pra tentar fazer um alvo no mapa Mas olha só Só dá pra ver A parte branca e dois pontinhos vermelhos ali em cima A gente tá quase chegando Deixa eu comer aqui Pra poder correr mais rápido E eu não desisti não galera Eu vou juntar lã branca e lã vermelha O suficiente Pra fazer um alvo no mapa Pra ficar bem bacana Mas por enquanto tá só a bolinha branca mesmo Agora quando vocês chegarem lá perto Daqui já dá pra começar a ver O tanto de lã branca e vermelha Que a gente colocou Aqui eu tive que tirar algumas árvores Que estavam atrapalhando o caminho Deixa eu vir por aqui por cima Olha só galera que bacana Aqui ó Exatamente Eu vou colocar aqui Pra eu não cair Mas é exatamente o local O pessoal falou que ia colocar a escada Não colocou né Isso aqui é pegadinha Pra eu poder morrer Mas não vou cair aqui agora não É exatamente o local Onde eu tenho que descer Pra eu poder entrar no portal do fim E olha só Eu vou colocar Eu vou colocar umas pedras aqui Pra gente poder ter a visão de cima De como tá ficando Esse alvo nosso né Eu achei que ficou muito legal Mas o problema aqui do mapa Como o mapa é muito grande Não dá pra ver praticamente nada Eu achei que eu ia fazer um alvo gigante Acho que daqui já dá pra ver É quase um círculo perfeito Você tem que ir crescendo ele uniforme Eu dei umas erradas por aqui também Mas tá indo né E no mapa galera Como eu mostrei Só dá pra ver a parte branca E uns pontinhos vermelhos em cima E lembrando que eu ainda não decidi Quando que eu vou lá pro fim né Detonar o Ender Dragon Mas se os inscritos quiserem participar A gente pode combinar direitinho Deixa aí nos comentários alguma coisa Se você quiser participar da matança do Ender Dragon né Aí coloca aí pra gente poder Fazer isso junto se vocês quiserem Vai ser muito bacana Deixa eu tampar esse aqui pra não ficar muito feio Depois eu vou até substituir tudo pro laner Mas enquanto não tá substituído Eu quero tampar Os mobs estavam ficando presos aqui Tá ficando esquisito demais Uma vaca ali andando Bom galera Esse vídeo foi um vídeo rápido Só pra mostrar mesmo pra vocês Aonde que fica Eu vou construir uma estação Um trilho de trem Que vai vir até aqui Vai ser um trilho suspenso Também que nem os outros que eu tenho feito né E vai ficar muito legal Porque a gente vai poder conseguir chegar aqui mais rápido Mas primeiro eu quero terminar essa pista né Fazer a ponte direitinho Tudo certinho Pra poder depois trazer o trilho do trem Bom galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês que assistem o nosso canal Se você tiver algum comentário, sugestão, pedido Crítica É só colocar aí nos comentários Que a gente responde a todos galera Muito obrigado a todos por terem assistido mais uma vez Até o nosso próximo vídeo galera Valeu Tchau 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 Tchau